O viado, eu sofro com esses caras, pelo amor de Deus Mano, não dá pra fazer live aqui rapaziada, não tem como fazer live, não tem internet Só aqui no quarto que eu tenho um wi-fi aqui que eu consigo abrir uma live, mano, tá foda Tá foda rapaziada, tô triste mano Tipo assim, tem internet aqui, só que não tá bom Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês aqui, é da hora Mas tô com saudade de casa, mano, pra porra Muito budada, quero bater live, quero trabalhar focado, quero bater quatro tenora, viado Quê? Mano, quando eu voltar aí em casa, quando eu voltar aí em casa, eu vou bater quatro tenora em live Quatrocentos horas de live? Ave, mano O John tá dormindo, rapaziada O John foi dormir Todo mundo foi dormir, eu vim dormir também Tá foda essa vida de artista, mano Fala Mamutche, fala Deus Só faltou o Alemão nesse rolê, abrindo e errei ali na manhã Oxi, se o Alemão tivesse aqui, ele não ia abrir, conseguia abrir Não ia conseguir abrir live não, mano Aí rapaziada, ô, liga pra mim aí, pra me conhecer vocês Liga pra mim aí, que eu vou, eu vou atender uma rapaziada aí Vou atender uma rapaziada aí, pra trocar ideia comigo Nós que tá, foi dormir Ele foi dormir, rapaziada Tu vai dormir? Quê? Tu vai dormir? Fala pro cabra passar protetor solar, tá igual pimentão O cabrito, ó o cabrito Ele tá, olha Você nem tá vermelho, ele passa protetor com sua boca, cabrito Mãe, o cabrito, deixa eu falar pra vocês, família O cabrito é o seguinte, ó, se liga O cabrito, ele é tipo criança Olha só, olha as ideias, ó Que nem Tá vendo aqui, ó Ele achou essa barata aqui, ó Tá vendo? Uma barata morta Fez mó escândalo por causa da barata Aí tive que matar a barata, aí eu fui Matei a barata aqui, ó Se liga Ó, aí Tá vendo ali, ó Cadê a barata? Tem um largato ali, Gabrito Oi? Tem um largato ali, ó Aí fez mó escândalo por causa de uma barata, tá ligado? Aí fez mó escândalo, aí se liga, ó Cara, eu achei meu chinelo, mano Oi, manheiro Oi, manheiro Tem uma parada Vem aí, ó Manheiro Aí Estourei Ih, juntou a cama É, o mamão que tirou do meu junto comigo Eu mandei, vai pra lá Viado, olha o tamanho Ô, idiota Olha o tamanho Da cama Não cabe eu, estúpido Bota aí Bota aí pra galera ver Eu juntei a cama mesmo Porque pelo menos eu boto uma perna aqui nessa cama Só que você é magrinho Você fica ali Ai, toma no seu rabo Aí O idiota aqui, ó Ó Cadê a barata? Cadê a barata? Cadê a barata? Dentro Lá dentro Dentro da onde? Lá embaixo dentro, porra Deixa eu ver Ó lá Duas, tá vendo? Eu sou matador de barata, malandro Isso aqui é uma rapunzel Isso aqui é um É um fresco malandro Fresco do caralho Aí ele fica dormindo Fábio Fica dormindo com esse negócio aqui Fábio Que eu não sei o que que é isso aqui, ó O que? Que você fica dormindo Agarrado com isso aqui, ó Que eu não sei Eu não sei o que que é isso aqui Aí ele fica agarrado com essa porra Me dá aí, você tá pro lado Hã? Me dá aí, me dá aí Me dá aí Senta aí Senta aí na sua cama Senta aí Vamos ver se vai caber Não caber, viado Vai caber sim Aí, ó Perfeito Mas eu me mexo muito, ó Ó, ó Eu mexi, ó Aí você Não, mas você tem que ajeitar, meu filho Não tem condição, meu Porra, você é criança agora, é? Não tem condição Eu vou dormir assim, igual a estátua da múmia Viado Por que você não tá no lateral? Assim, no lado, ó Eu não gosto, cabrinho Por que você não gosta? Agora você que tiver junto Mas anda pra trás, virada puta Tem espato aqui atrás, porra Tu é teco, porra? Junta aqui a cama aqui Junta a cama aqui Papo reto Junta o bagulho Junta aí pra ver Eu tô querendo mim, mãe, pai Deixa na minha cama pra mim, por favor Dá meu celular aqui Inseto Bicho chato da porra Não é um amigo chato Que eu fui arrumar pra minha vida Chato? Chato? Chato pra caralho Amigo tem trabalho, então Amigo de trabalho Amigo de trabalho mesmo Levanta aí pra eu empurrar Levanta aí Toma Ó, eu vou explicar O que eu quero botar no pratinho Eu, eu, eu gostei muito Coração É um lugar bom Maravilhoso Coração maravilhoso O que me mata muito Que eu tô sofrendo É comer açaí Comer churrado Que agora eu vou estar lá Entendeu? É isso Mostra aí o que a gente tá comendo Chega aí, vamos mostrar pra galera Família, aqui é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Biscoito Quem comprou essa porra? Como isso aí? Quem comprou? É Foi o cara, será? Tá Cadê a comida que os caras mandam pra nós? Aqui família Aqui é o seguinte Olha lá Aqui é assim Você ganha um negocinho de café da manhã Almoço e janta Isso aqui foi nossa janta hoje Não, isso é café Aqui é a janta Aqui é a janta, louco Aí a gente ia ver o que? Aqui é um sanduichinho, ó De acordo Esse franguinho aqui De aparência duvidosa Acho que é salada Aqui é o que? Salada Salada? Salada Você comeu? Hã? Nós comeu na rua hoje Ainda não mandou ver Tá ligado família? Só que é o seguinte, mano Vou falar bem a real pra vocês, mano Eu tô comendo as comidas aqui, mano E ó, toda hora, ó Toda hora Tô dando uma bombardeada Tô dando uma bombardeada Rapaziada, tá foda Toda hora nós damos uma bombardeada Tá ligado? E esse moleque aqui Tem o cu frouxo na boca O cu de apito da desgraça Moleque do caralho Inseto Você não vai me peidar do meu lado, não Vai ficar aquele bagulho no seu rabo Você vai se lascar comigo, viu Surdinho, filha da puta Ó Ó lá Ó aí Arruma o bagulho direito? Porra Claro Aí bota o travesseiro Travesseiro cai pra... Burro do caralho Tô falando pra vocês, família É foda Cabelo branco, mamão Que porra é essa? Família aqui é muito sol Que eu tô tomando, rapaziada Família Família que cabelo branco Meu pai é alemão Do olho azul, rapaziada Isso aqui é genética Eu tô novo Tô com 22 anos Pelo amor de Deus Eu tô novinho Então, aí é isso, rapaziada Aí nós tá nessa resenha aqui Né? E... A mãe ainda vai fazer live? Mano, eu tô querendo fazer live e blaze, velho Não, sem live de blaze agora Live de conteúdo A mãe vai ter? A mãe vai ter, rapaziada Não tem como Porque vai ter festa E vai ter... Não consegue Vai ter IRL É impossível Até você tá ruim aqui É o... 4C tá ruim pra caralho Tem alguém querendo... Tem alguém querendo entrar na live comigo aqui, Cabrito Galera, me chama Me chama Eu vou atender algum fã agora O Boca tá dormindo... O Boca deve tá dormindo nessas horas Tá estudando Deixa eu ver Vou escolher uma aqui pra participar Vou escolher uma aqui pra participar Vamos ver, vamos ver 3, 2, 1 Tomara que não faça merda, né, mano? Deixa eu ver Vê, só tem maloqueira aqui, malandro Vai dar merda isso aqui, mano Deixa eu ver Tocando Hello, hello Opa, meu aliado Boa, boa Boa E aí? Mentira Caralho Rapaz, eu tô muito na cabeça De onde, meu aliado? De Osasco, São Paulo Quantos anos você tem? 14 Isso é a hora pra você tá dormindo, meu aliado Não é pra tá acordado vendo o live do Mau Mau, não Pelo amor de Deus A mulher dela Caralho, é mó grade, hein, moleques? Ô Ô Que é isso aí? Meu irmão Rapaz, achei que era uma pomba, mano Pelo amor de Deus Olha como que eu tô na live Olha como que eu tô na live Não, olha aí Olha aí Opa É isso, cara É uma voz de caca Tá louca? Cê é louca? Você tem que Agora você tem que me respeitar aqui nessa casa É três horas da manhã Você tem que me respeitar O moleque aqui Ele tá calado comigo Pô, o Gordão é zica, parceiro Aí, vamos chamar pra encher o Gordão Cês viram Bora Mãe Tô na live com o Zé O cara, com o Gordão É o mamá Com o Bruno com os caras lá Cadê? O Gordão é zica Carro-chefe Quem? Olha aqui Opa, minha amiga Tudo bem? É tudo E ele? Tá estudando direitinho? Como que é? Tá Tá, ele é bonzinho É? É Qualquer coisa me liga, viu? Que eu resolvo Ele é uma bênção O quê? A mesma Às vezes é de felicidade Em meus frentes Tudo bem É o Gordão é que é o chefe, parça Eu só fico Eu não vou cair, não Aí eu aceito Ai, caralho É nóis É, meu aliado Me chama lá no direct depois Pode crer? Pode crer? É Vou dar um salve Deixa eu tirar o print Bora Valeu, valeu Vou chamar Satisfação é minha, cara E César Chaves, hein Zueira É nóis, cachorrinho Tamo junto Pagar budinho Boa noite, boa noite Boa noite, aliás Como é que Eu sei Ó Boa Aí tá vendo, moleque Com a humildade Vamos ver outro aqui Vamos ver outro aqui Vamos ver Papapá 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 Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Lucas de não sei o que Sim, meus joelhos Opa, boa, boa aliado Boa, boa, mano E aí, tudo bom? Como é que você Tá? Estamos de boa, parceiro Satisfação, meu aliado E aí, tudo bom? Qual que é seu nome? Lucas Fala de onde? Umbaúba, Sergipe Sergipe Quantos anos? 20 Satisfação, meu aliado E aí, o que te manda? Conta as novidades pra nós Novidade Quem tem que contar é você E como é que tá aí essa festa Aliado Fala pra você Festinha de acordo Só artista Você sabe, né, aliado? Sempre ali pelas beiradinhas De boa, entendeu? A gente vai fazendo Nosso nome, né, aliado? Mas assim, sem novidades Por enquanto Eu trouxe aqui, ó Tava vivendo uma vida de artista Você me segue faz quanto tempo? Eu? É Rapaz, faz uns seis meses Mais ou menos Seis meses? É Você acha que eu faço um bom conteúdo? O senhor não faz o que é sério Você tira onda, rapaz Fecha a porta aí, então Você tem que me respeitar agora Poxa, o menor Você não tiver Tá, não Ele entrou na live Rapaz Tô vindo menor, viado Ai, gurnão Você é zica, parceiro É nós ali Viado Eu vou sair aqui Pra não atrapalhar vocês Boa noite Pra vocês Boa noite Cara, como que ele entra E sai assim na hora que ele quiser? Porque eu acho que ele entrou uma vez Aí ele Não entendi também, né? Quase assim, é Entendi Falou, falou, falou Mano, eu tô tremendo Fica com Deus aí Boa noite, viu, aliado? Falou, aliado Boa noite Tamo junto Fiquei com Deus Deixa eu trocar ideia com o meu parceiro aqui Desliguei, desliguei, aliado Vou aceitar o Koala aqui O Koala mandou pra mim aqui Eu vou aceitar ele Desliguei, meu aliadinho Aí Deixa eu aceitar um aqui Peraí Koala Conhece o Koala? Aqui Koala é meu aliado O Fala Meu carro chefe Que mulher aí? Posso saber? Exclusivo, tá, bebê? Só Cara, isso aí nem eu tenho, viado Viado Eu tenho esse preto e o branco, tá? Eu tenho os dois, cuzão Viado Você tá muito, cara Cara, que saudade de cima, meu aliado Como que você tá? Eu também, viado Que saudade, irmão Como é que tá aí, gordão? Rolêzão Tá botando Fudendo Rolêzão Rolêzão De artista aliado Fui numa ilha afrodisíaca Comendo e bebendo do banho do melhor Água, cristalina Só mulheres bonitas, entendeu? De acordo Fiz várias amizadezinhas, entendeu? Eu tô vendo aí, gordão Hã? Eu tô vendo você aí, meu safadão Não, eu tô de boa Eu tô quietinho Tô quietinho Tô com uma ideia aqui de cabritinho Tô cabritinho aí Deixa eu não escutar Tô tampando aqui Caralho O mamão entrou em live Eu fiquei pra ver O que você tá fazendo aliado? Tô fazendo uma parada aqui Uma automação Zona aqui De uma parada nova Que eu tô fazendo aí, viado É mesmo? Cabilezinho pra nós O Carbãozinho Me bota nessa parada aí Pra me contar um dinheiro É claro, gordão Você vai ser o 0-1-1, irmão Bota eu nessa parada Pra ver se eu ganho um dinheirinho Que eu tô quietinho Aliado Tá foda Nem uma pobrezinha Tá foda Quebrou, gordão Quebrou Mano, hoje eu achei um vídeo nosso aqui Que nunca foi pro ar, viado Eu tava rachando Manda pra mim Vou te mandar o link, mano Vou te mandar o link Vou te mandar É nóis, aliado É nóis, viado Tamo junto, gordão Saudade, viado Quando você chegar Vamos se ver Vamos se ver Venha pra São Paulo É nóis, viado Tamo junto Boa noite, meu mano É nóis, valeu Aqui é o Paulo, rapaz Fazer um vídeo Brano Luz Grande comigo Zé, meu aliado Zé, meu aliado Zé, bravo, porra Valeu, viado Tamo junto Valeu, gordão Deixa eu ver se eu Se eu dou um salve aqui no meu parceiro Gélio O Gélio tá na live, família? Deixa eu ver Deixa eu dar um salve aqui no parceiro Gélio Deixa eu ver se o Gélio tá por aqui Gélio usadas Gélio tá por aí? Cue, cue Rapaz Olha o gelo, gordão Ô, viado Para com isso aí Vocês estão me arrastando Logo o mítico com o Malfas Ele parece o mítico mesmo Deixa eu chamar aqui O nós que tá O nós que tá aqui Quer ver? Eita, peraí que o Gélio botou Peraí Depois eu vou chamar o nós que tá Olha o Gélio Vamos ver que o Gélio tá pronto Opa! Opa, meu aliado Você tá pronto aí, meu aliado? Dormindo, né, pai? Pai, posso falar um bagulho pra você, viado? Tô morrendo de saudade sua aqui nessa viagem Só faltou você pra nós botar Fudera Cadê os nossos amiguinhos John e Marco? Cusão, se eu contar pra você Você não acredita, malandro Reunião O John tá naquela dormida, né De acordo E o Marco tá na bota respirando Esperando o John acordar Pra ele ir pro quarto dormir Ele tá comendo, ninguém tá vendo E o Cabrito? E o Cabrito aí? É nada, não, papo reto Eu não sei não, viado Tipo, o... Eu acho que o John foi comer alguma coisa Eles devem estar no quarto Já dormindo também O Cabrito tá aqui, ó Aham Sei que o John foi comer E eu vim dormir a mim também, viado Tô cansado, mano Acordei seis horas da manhã Fui duas horas de barco Pra chegar numa ilha lá Chegamos na ilha, viado O calor da miséria, mano Puta, parecia que eu tava no Piratas do Caribe Numa ilha deserta, assim Com os bagulhos Aí, nadei com sua porra Aí, corri Nossa Misericidade Tô sentindo que eu tô até mais magro Você percebeu alguma coisa? Eu percebi que você tá mais fininho, viado Hã? Eu percebi que você deu uma... Minha bochecha até diminuiu um pouquinho Ó o pescoço, dá pra enxergar Parece que você fez bichectomia, viado É? Tá percebendo? É Parece que você fez bichectomia Tá, ó De acordo Tô cansado, aliado Vou dormir igual um príncipe agora Cuida do cabelo Ei, meu surdinho aqui Ei, meu surdinho Amiguinho 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 É Ai Olha lá Aqui é moleque puro É nóis Eu vou te ligar Valeu, aliado Tamo junto Fiquei com Deus Boa noite Fica com Deus Que horas são aí? Que horas são aí? Três e três E aí? Aqui é duas e três É uma hora de menos Nossa, achei que era mais Duas e três É Falou, cara Então tá bom Meu Deus Falou, cara Eu ia falar um bagulho Mas deixa quieto Melhor ficar quieto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Então é isso, né, minha rapaziada? Vixe Então é isso, família Eu vou Certo, rapaziada Eu vou Como fala? Vou responder vocês aqui no direct Até dar um sono, certo? Quem quiser dar um salve aí Dar um salve lá no direct O papai tá dando maior atenção pra vocês aí Entendeu? Só não venha pedir dinheiro Que eu tô duro, mano Pelo amor de Deus Sem piches Piado Ah Vou fazer live? Aham Vou Mas tu Tá Como é? Como é? Como é? Já era? Já era Mandaram eu ir embora Obrigado Eu tinha amor Ai, por Deus Como é você, velho Vem aqui na VV de quê? Aí, rapaziada Arruma alguma coisa pra não ganhar dinheiro aí, família Papo reto Quem tiver qualquer coisinha pra ganhar dinheiro Me chama Agora se for pra gastar, mano Não me chama Eu tô offline pra gastar dinheiro Agora se for pra ganhar Ó Me chama Vou mandar no direct E é isso Boa, boa, família Uma boa noite a todos Fiquem com Deus Carlos Chefe vai dormir Aê Fui Fui Fui